Vitória do Guarani! Dois para o Guarani, um para o Novo Horizonteiro. Olha, no final, hein? No final, o Rodrigo Andrade e o Bidu. Dois jogadores do mesmo time. Podem ser expulsos. Olha, eles vão ser expulsos, hein? Isso está na regra. Dois jogadores que se desentendem do mesmo time podem ser expulsos e foi o que aconteceu. Está vindo aí novamente, ó. E teve troca de agressão mesmo. Foram resfri as de socos ali, é? Que isso! E o Ailton tentando segurar ali o Rodrigo Andrade. O Bidu foi para cima dele, o Rodrigo Andrade também.